Você já viu meu jeito, já disse que não tô perfeito Pode ser a acertada, pois não vai haver virada, é que sou eu Tô mais eu, não penso em mudar, é pegar ou agarrar Eu tô livre e não penso em mudar, é pegar ou agarrar É o que se tem pra ver, é melhor acreditar É pegar ou agarrar, mas eu sei não brinhar É melhor me deixar, eu sou do tipo durão Garoto eu não dou a mão, sou mais eu, sou mais eu Não penso em mudar, é pegar ou agarrar É o que se tem pra ver, é melhor acreditar É pegar ou agarrar, é pegar ou agarrar É pegar ou agarrar